Eu saí da Stock Car em 90 e... Você não saiu bem da Stock Car, né? Saí bem pra caramba. Você saiu bem de... Eu era o cara que era pra ter sido campeão da Stock Car. No primeiro ano que mudou do Opala pro Ômega, foi quando eu entrei, eu não fui campeão por três voltas. Eu tinha que ganhar as duas corridas da decisão, ganhei a primeira, eu tava ganhando a segunda, e o Ingo não podia fazer um ponto. E o Ingo tava fora, quebrou a primeira e quebrou a segunda. E perdi o campeonato por três voltas. Aí no outro ano, foi um ano que eu saí da equipe que eu tava, que era do Jorginho, de Freitas, JF, e fui pra outra equipe do Jaime Silva aqui, mas visando o dinheiro, porque já tinha arrumado o patrocínio em boa. Falei, vou visar o dinheiro. Não foi legal. Aí voltei num ano que o Andréas Mateis tava por baixo, por baixo. Inclusive, eu nunca falei isso. Vou falar aqui pra ficar registrado. Eu fui um cara que foi fundamental na equipe do Andréas Mateis. O Andréas Viral que virou. Porque o cara que virou o jogo pra ele financeiramente foi o Xanny Negrão. Certo. Que entrou no meu lugar, né? Em 96. Mas o cara que virou o jogo pra ele, tecnicamente, foi eu. Quer dizer, o Xanny chegou por sua causa. O Xanny chegou por minha causa. Aquele ano nós ganhamos três corridas. Fomos terceiro no campeonato. Ganhamos três corridas. E as duas em São Paulo, oval no Rio de Janeiro, que foi a única que teve. Eu ganhei. É a única oval que teve. O único que teve. Eu sou 100%. Né? Sim. Aí o Paulão, o Ingo, os caras que não correram, né? É... Ah, você ganhou porque nós não corremos. O Ingo não correu, o Paulão não correu. Isso é o problema de vocês. Ganhei um monte de campeonato e eu não corri. Será que se eu corresse, tinha ganhado semão de campeonato? Sim. Não tem essa, não é verdade? Sim, é verdade, ué. Quer dizer, eu não correu pelo Brasil. Eu corri e ganhei e tá lá a história. Não é? Sim, sim. E apesar do cara de estocar, não me dão uma credencial até hoje. Então, vamos ver com o Fernando Julianelli, que é um cara mais safo aí. Mas está assim, né? A estocada desse jeito, com frescura desse jeito. Ah, só estrela, né? Eu vi se tá caras, né? Mudou muito. A estoque mudou muito. Eu vi que tinha uma estoque que era pré-índio, um negócio. Era essa aí. Era essa que ele ganhou. Mas qual que é o sentido? Eu não consigo entrar na minha cabeça, o PC correr num carro, estoque é um carro, não é monoposto. Não, mas foi uma etapa extra campeonato, né? Então, acho que pra promover lá tudo, conseguiram fazer uma corrida extra com todo mundo lá. Assim, na verdade, ia ser bom pra Indy, porque você tava levando uma categoria diferente. É, uma preliminar, né? É, uma preliminar. E pra estoque, tava num evento da Indy, um evento internacional. É, exatamente. É Chevrolet, né? É Patrícia de Chevrolet. É Chevrolet também tava na Indy, né? Mas não era pra Indy lá em cima. É, Indy. É, Indy. Ganhou o André Ribeiro. Ganhou o André Ribeiro, 96. Você sabe que essa corrida, o carro nosso não tava pronto, o carro novo que o André tinha feito, e não tava pronto, e o André não queria botar o carro lá, não era pra correr também. Falei, cara, Patrícia não quer correr, eu tenho que botar. Era Axe desodorante, que tem Axe, carro preto, lindo, maravilhoso. Eu aluguei o carro do Rogério Mota, que era um ômega que corria na categoria B e não ia correr, eu aluguei dele. Aí o carro era tão bom, que o André falou, pô, será que o carro novo vai ficar legal? Acabamos comprando o carro. Porque você ganhou a corrida, vocês compraram. Compramos o carro, eles ganham a corrida. Agora, o André, o André, eu me lembro do André. Mas o André foi muito honesto comigo, cara, assim, cara, foi um cara assim. O André é gente boa, né? É demais, é demais. É tudo, um ser humano assim, especial. E ele, os filhos, tudo, né, cresceram ali com eles, ainda estão com a equipe na estoque também. E aí, cara, eu tava tudo certo, renovado. Naquela época eu ganhava 40 pau de salário. Naquela época era um baita salário, entendeu? Sim. Aí, chegou, há três semanas de começar o campeonato, de 97, a Axi, que também era patrocinadora do evento, uma das cotas, se desentendeu lá com a organização do evento, saiu fora, me chamou lá, rescindiu meu contrato, pagou 20% de multa. E eu fiquei a pé, cara. E aí, o André tinha uma oferta do Xande Negrão. E o Xande não queria ninguém, que andava na equipe lá eu, e no outro carro era o Mário Cota, que era aqui de São Paulo, que também tinha um carro na categoria B. E o regulamento era igual, mas era categoria B, porque separava os pilotos lá, nível dos pilotos. E aí, o Xande Fical falou, ó, quero comprar a vaga do Fogaça e a outra também, não quero ninguém comigo. Você entendeu? E aí, o André falou, ó, você tem 15 dias, vou te dar duas semanas pra você arrumar o patrocínio e ver o que você faz. Eu com seis, cinco, seis dias já liguei pro André, falou, ó, cara, não perde esse cara. Eu não vou conseguir arrumar o patrocínio e você vai acabar perdendo o cara que ele vai acabar acertando em outra equipe. E foi a carreira do Andréas, decolou e o Xande também, né, que foi campeão em várias categorias, junto com o Andréas. Eu lembro muito do Andréas, quando ele era piloto, na Marcas, que eu acompanhava o Paulo Quinan e o Laércio Justino, que eram os dois goianos. E, cara, o Andréas guiava muito. Guiava muito. O Laércio guiava pra caramba, o Laércio foi um dos pilotos de turismo que eu mais vi guiando. E tomava a pau do Andréas, a maioria das vezes, cara, o Andréas guiava muito. Naquela época era Andréas, Toninho da Mata, que guiava pra caramba. Esses dias eu até postei um negócio do Toninho da Mata lá, e o Toninho da Mata, cara, era um especialista em tração dianteira, né? O Andréas também. Tanto que, naquela época, podia treinar, então ele via, a gente tinha corrido aqui em São Paulo. Chegava aqui em São Paulo, na quarta-feira ele andava no carro, nem aparecia no autônomo. Ele que andava no carro, ele queria acertar o carro. Era um baita acertador. E aí ele gostava do carro dianteiro pra caramba, e eu detesto o carro dianteiro. Aí chegava lá, eu guiava, tomava lá 3, 4 décimo dele, e aí eu já mudava o carro que eu gostava do carro mais traseiro, e botava 3, 4 décimo nele. Então tinha mesmo lá em Nível City.